Oi pessoal, meu nome é Chef Betina e essa é a... Rafaela. E hoje nós vamos preparar na hora do lanche Gênio um... Brownie... De... Chocolate. Um Brownie de Chocolate. E os ingredientes dessa receita são... 150 gramas de chocolate meio amargo, meia xícara de óleo de coco, dois ovos, uma xícara de açúcar demerara e meia xícara de nozes picadas. Então a primeira coisa que a gente vai fazer é... derreter o chocolate em banho-maria junto com óleo de coco. Então a gente vai botar o chocolate aqui. Eu que boto. Oi, ela que bota. Agora o óleo de coco. E agora a gente vai derreter em... Banho-maria. Isso. Eu vou colocar nessa panela, que é a panela do banho-maria, um pedaço de papel na água mesmo, tá? Por que que eu boto papel na água? O chocolate não vai queimar colocando papel na água. Então agora a gente tá aqui com óleo e o chocolate. Isso, filho. Vamos botar em cima do banho-maria pra derreter esse chocolate aqui. E o mais importante, não queima o chocolate. Bom, aqui já tá derretido o chocolate. Eu vou desligar o banho-maria e a Rafaela vai quebrar os ovos pra gente. Oi, Rafa. Então a gente vai botar os ovos aqui nessa bol. Vai botar o açúcar. Uou! Tudo. Uou! E aí a gente vai pegar o fuê, mistura, segura a bol. Uou! Que bonito! Eu acho que você tem que misturar com um pouquinho mais de força, vai. Você consegue. A gente tem aqui uma assadeira untada antiaderente. Forno pré-aquecido a 180 graus. E aí nós vamos colocar o chocolate. Eu preciso da sua ajuda pra mexer. E agora a gente vai pôr as nozes. Então vamos colocar aqui. Agora vai pro forno. 35 minutos, 180 graus. Olha só! E aí, vamos provar esse brownie? Vamos vai. Vamos pegar um pedaço aí cada um. Vamos ver se tá bom, né? Nossa! Botou tudo na boca. Tá bom, Rafa? Gostou? Então, gostou dessa receita da hora do lanche? Não se esqueça de se inscrever no canal do GNU e curtir as outras receitas que vêm por aí. Beijo pra vocês! Tchau! Até a próxima! Tchau, tchau! 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 Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Tchau, tchau, tchau! Legenda Adriana Zanotto